O inverno assim faz-me frio em minha casa, o inverno assim faz-me frio em minha casa. Estamos de volta com 15 minutos sobre as estações, eu estou a Charlie Brown Jr. cantando sobre o inverno assim e coisas mais. Agora, que beleza, o inverno nos desperta um lado realmente, um lado assim melancólico, um lado depressivo. Enquanto que o verão nos desperta a alegria, a Bahia, o sol, a melanina. O verão, como diria o 311, é o verão de amor. O 311 não é um negócio que tem lá em Salvador, no Bar Maldim, não tem o 311? O 311 é uma banda de rock and roll. Eu fico pensando, o frio é tão deprimente mesmo que não pode fazer música alegre, música tipo pagode no frio. Tipo, imagina essa letra aqui assim, ó. Eu adoro quando no frio você vem com essa calça apertada e essa chafo de lã. Eu adoro quando no frio você não quer fazer amor comigo. Tirar tua roupa não consigo. Eu adoro muito o frio. De manhã não dá para tirar teu sutiã. É grosso demais, é grosso demais. O frio. Eu te amo demais. O frio. O que seria do Brasil? Sem o inverno, meu Brasil. Ah, e aí, né, então não serve uma coisa dessa. O pagode é uma coisa para cima. Eu fico pensando, gente, e o que seria da Rússia sem a vodka, né? Sem Napoleão perdendo a guerra de quatro? O que seria do Rio de Janeiro sem o mar? O que seria da Bahia sem o verão? Não é verdade? O que seria da pedra sem a galinha, né? Legal. E agora para a gente terminar o programa, não tocar uma adrena na calcinha. Eu tenho que ter que ter tudo a ver com essa coisa de imaginar. Imaginar coisas sem a outra, né? Que seria tudo... Mais devagar, mais dedilhado. Mais dedilhado. Isso, dedilhado. Isso, minimalista. Imagina, imagina como seria o mundo sem mar. Imagina como seria o mundo se não fosse meia sete por cento de água. Imagina o outono sem folha. Imagina se esparramando na escolha. Não me tolha, válvula bolha. É minha escolha, não me tolha. A folha cai no campo e o campo absorve a folha. E a folha no Leblon é quase glacial. A folha do Leblon é um freio sem normal. Há folhas que fazem a gente pensar. Há folhas que caem pra sempre no mar. Estação Catete, desembarque pelo lado direito. Estação Botafogo, não ganha nada. Estação Flamengo, você pode ser roubado. Estação Cosme Velho, não é novo. É velho, é velho. É estação lá do metrô. E a estação do tempo é inverno, vem fazer amor. E você é um inverno sem vinho. Você é um inverno sem de noite um filminho. Inverno, inferno. Inferno, diabo. Diabo, rabo. Rabo, quiabo. Quiabo, mascarado. Mascarado, piado. Piado, animal. Animal, normal, normal. Animal, animal. Gente, gente. Crente, crente. Pastor, pastor. Amor. Amor, ilusão, ilusão. Tesão, tesão. Ter bem grande, grande. Grande, grande. Expande. Expande e cresce. Cresce, aborrece. Aborrece. Aborrecente, aborrecente. Dente, dente. Potente, potente. Patente. Patentearam, patentearam. Usaram, usaram. Verbo no passado, verbo no pretérito. Que é o tempo onde eu me conjugo em todo o meu ser. Presente, passado, futuros do pretérito e seus mais imperfeitos. Quiabo, contigo eu vou pra que eu me deito. Ih, que me deito? Mano, sou eu. É a Adriana. Perceba. Seu safado.